Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior. Olá amigos internautas do Boc News, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e um novo ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Como se sabe, as eleições acontecem no dia 15 de novembro deste ano, daqui a menos de dois meses, a eleição para a Prefeitura de Santos e de todos os demais municípios do país no primeiro turno. No caso de Santos temos 16 candidatos e este ciclo de entrevistas é aberto hoje, nesta terça-feira, 22 de setembro, com a presença do candidato do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, que está aqui nos nossos estúdios e eu agradeço muito a presença do candidato. E eu gostaria, candidato, de iniciar essa entrevista, essa conversa, perguntando-lhe o seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Bom dia, muito obrigado pela presença, candidato. Bom dia, Chico Lascala, bom dia aos nossos internautas aqui do Boc News. Chico, acho que tudo na vida você tem que fazer com planejamento, com disciplina, com vontade, com o coração pulsando, né? E nesse momento a gente está encerrando um ciclo no Legislativo Santista, onde, graças a Deus, combatemos o bom combate, um número elevadíssimo de trabalhos apresentados, mais de 20 mil trabalhos, mais de 300 leis promulgadas e vigentes. Esse é o trabalho do legislador, né? E 24 anos de mandato? São 24 anos, são seis mandatos consecutivos. E isso nos traz e dá uma bagagem muito grande, uma experiência, né? Porque o legislador, na condição de legislador e de fiscal executivo, você encontra e você procura os desatinos, os erros da administração, você pontua, você cobra, você mostra onde estão as dificuldades através de indicações, de requerimentos. Só nos últimos cinco anos eu fiz, e aprovadas pela nossa Casa de Leis, 80 leis. Quando o legislador começa a trabalhar e fazer muitas leis, é porque ele quer corrigir, né? Ele quer disciplinar, ele quer regular, ele quer mitigar, ele quer trazer um norte para diversos segmentos da cidade. E foram em todas as pastas, seja na saúde, na educação, e são leis que controlam, que cobram o que? Planejamento, organização, transparência, tudo isso foi feito só nesses últimos cinco anos. Aí você fala assim, poxa, obras, prioridades, desigualdades, por que não? O MDB sempre foi protagonista de todas as eleições em Santos, né? O primeiro governo depois da ditadura, o primeiro governo democrático, foi capitaneado aí pelo nosso mestre Oswaldo Justo. Então, me preparei, não tem aqui o novo com o velho, tem sim o experiente, porque sentar na mesa da cadeira principal da prefeitura requer experiência, conhecimento da máquina pública e não é lugar de aventureiro. Você tem que eleger prioridades, né? E foi isso que nos tornou, tomou a chamar essa responsabilidade, porque eu tive a oportunidade, eu fui pego pela mão, minha ficha é muito pesada, achei. Minha ficha foi abonada, nada mais nada menos, pelo Oswaldo Justo, pelo professor Rivô e principalmente por Esmeraldo Tarquínio. Então, essa escola, de onde eu vim, de onde eu saí, não existe mais na política. A gente está preocupado com pessoas, com o outro lado do balcão e equilibrar um pouco esse IDH Santista. Agora, candidato, na esteira do que o senhor está dizendo aqui nessa abertura, eu pergunto ao senhor, o senhor se coloca como um candidato de oposição ao governo Paulo Alessandro Barbosa ou uma candidatura que é, vamos dizer assim, simpática ao governo? Não, não tem simpática ao governo, o candidato do governo é bem claro, o candidato do governo é o Rogério Santos. Não, eu sou o candidato do MDB, que venho de uma escola diferente, que me coloca numa situação hoje de indignação, como tem sido eleita as prioridades neste governo. De oposição, portanto. Pode ser oposição, ou pode ser até uma independência, por que não? É independente, é uma candidatura independente. Essa palavra oposição em Santos, ela não existe. Ela não existe desde o governo do Beto Mansur. Não existe. O Beto Mansur pegou oito ou nove pessoas que se contrapunham ao seu pensamento. Agora, oposição com fígado, ela não é salutar. A nossa oposição, se assim é a palavra que se pode dizer, se é contra o candidato, é justamente uma candidatura de propostas com pessoas. Uma candidatura positiva, portanto. Eu não, eu vou eleger prioridade, porque não são a dele. A minha briga toda do governo, desde a entrada do governo, é o amigo bom, é aquele que bate no ombro do amigo e fala, isso aí está errado. Isso não é dessa forma. Então, a política não tem essa polarização. Nós temos que acabar com essa polarização, Chico. Eu, quando entrei para essa missão, eu falei, o MDB tem uma história. Nós não podemos ficar aqui o vermelho contra o azul, a direita contra a esquerda, oposição. Não, eu sou avesso, sim, o modo e a gestão de governar do PSDB. Se é oposição contra o PSDB, eu sou oposição ferrenha. Agora, com relação, se está tudo errado, o cavaleiro do apocalipse, não espere isso de mim. Eu vou falar, o que é certo, está certo, o que é errado, está errado. Eu sou independente, eu nunca tive cangalha, eu não sou marionete de ninguém, sempre o meu mandato foi independente, independente, qualquer que seja o mandato, eu cobrei o candidato do meu partido por duramente e por várias vezes, na época do MDB, o João Paulo Tavares Papa. Então, a gente tem posições. Eu acho que a personalidade forja o caráter daquele que senta na cadeira. O senhor falou agora em prioridades. Vamos aproveitar esse gancho? Porque nós temos aqui a gravação com cidadãos do município e munícipes que querem fazer considerações a respeito do processo eleitoral, o que eles esperam do próximo prefeito, não é, Felipe? Então, vamos colocar aí o povo fala, nós temos... É coisa rápida, temos duas gravações com cidadãos que vão falar. Felipe, por favor. Já vamos ouvir o senhor. Obrigado. Eu espero que o prefeito possa dirigir na parte da educação para os jovens que não têm oportunidade de emprego, não está tudo jogado na rua a respeito das drogas. E a gente, a noite você vê jovens jogados em calçada aí embaixo de uma pequenina. Às vezes, tudo isso procura a família e a gente quer saber o que tem para fazer a respeito disso, entendeu? Mais ou menos isso. Ele deve investir na educação, deve investir no emprego, o desemprego está muito grande, e na área da saúde. Está ótimo, porque a cidade está linda e manter a cidade do jeito que está. Está muito bom. Muito bem, candidato. Tivemos aqui a participação do Paulo e da Luzia. Primeiro, considerando a questão da juventude, o desemprego, a questão das drogas, a preocupação hoje, e a Luzia colocando a questão da educação. como assim, uma das prioridades. Como é que se houver essas considerações desses cidadãos? Você vê que o grande termômetro do executor, do administrador de uma cidade, é ouvir mais. Quem ouvir mais, erra menos. Você vê que, justamente, não é do ar-condicionado, nem pela rede social, é no chão da vida que você vai construir toda essa política pública. na questão da educação, ela é a mola propulsora de tudo. A educação constrói, ela previne, ela prepara, ela é a extensão da casa do ser humano. É a solução. É a solução. É, para tudo. Tanto é que nós vamos buscar na figura do nosso vice a importância da educação. Nós estamos trazendo um professor renomado, de uma das escolas mais bem-sucedidas do Brasil, que é o objetivo. E nós vamos implementar muito das políticas. A educação será prioridade absoluta. Número um. Educação é número um. Os pilares para o administrador, e principalmente nesses tempos de pandemia, e enquanto não chegar a vacina, nós vamos ter que trabalhar em cima disso, e sempre com esse olhar. Educação, saúde e pronto-socorro do pobre, que é a ação social. Falando nisso, você vê a consideração do Paulo, foi sobre a questão do desemprego, a questão da juventude, a questão de drogas, enfim, é um problema sério. É. E entrando, eu ia continuar nessa batida aí, nós vamos ter que rever Santos, retomar Santos ao patamar que ela já teve. foi a segunda maior economia do estado de São Paulo. Nós somos uma cidade eminentemente portuária, com vocação para turismo, para startups, para vários segmentos que até então estão engatinhando. Nós temos um fundo do parque tecnológico que nem sequer inaugurou. Então, nós temos muita coisa. A maior tristeza para um pai, para uma mãe, para um avô, é você preparar o seu filho, você estudar o seu filho, prepará-lo para o mercado. E a gente tem visto nos últimos dez anos, Santos é o maior exportador de talentos do Brasil, em todos os segmentos. Não é só no esporte, não. Antigamente, a gente se alegrava que as pessoas do esporte iam para todos os lugares do mundo. todas as maiores cabeças pensantes da área portuária, eu milito nisso há 32, há 40 anos, vai completar esse ano. qualquer porto do Brasil, você tem um santista na cadeia de comando de uma agência portuária, de um terminal marítimo, você vai para fora do país, você tem pessoas de Santos que começaram aqui. Santos é uma grande escola. A gente vê aí, hoje, a MSC, por exemplo, capitaneada por um santista, o Helmer Justo. Então, mostra que essas pessoas precisam realmente de oportunidades, têm muito talento, a questão novamente do equilíbrio, a experiência daquele que já viveu com a vontade e a gana de vencer dessa juventude, logicamente, bem preparada e nós vamos ter que voltar com alguns ciclos que nós vimos aí que o Estado perdeu a mão. O Estado sucumbiu. O ensino médio, hoje, ele é muito fraco. O ensino fundamental e educação básica, que é a responsabilidade do município, a gente tem feito muita coisa, mas a gente tem que preparar mais ainda, não só qualificar e retomar a posição de que jamais devia perder. A maior autoridade de uma escola é a sua direita, a sua diretora. Quem conhece a escola como ninguém é a direção da escola e seus profissionais. E cada escola tem a sua realidade. É como o município de Santos. Se a gente tem um IDH da ponta da praia na zona leste, não é o mesmo para a região central e com a zona noroeste e alguns lugares do morro, você vai achar um IDH dos países africanos, da Nigéria, de Serra Leoa, da África. A gente tem moradias ainda com falta de habitabilidade, a gente vê pessoas num cortiço onde cabe aqui 10, 15 pessoas moram 40, sem janelas, não tem oxigenação, um índice muito grave de doenças infectocontagiosas. Então, tudo isso, você vai ver, pô, educação poderia evitar tanta coisa. e a gente vem aqui com uma mentalidade de fazer o mais difícil hoje na política, Chico. Não é contestar, provocar e ser oposição por oposição. A gente tem que ouvir e para ouvir tem que sentar a mesa. E a gente tem que sentar, pode divergir, pode discordar, mas não existe mais a política do sentar a mesa. Você sabe que a mesa é o móvel mais sagrado que a gente tem na nossa casa, né? Na mesa a gente se alimenta, é na mesa que a gente discute os problemas e hoje tem mais gente para tirar da mesa do que colocar na mesa. Então, essa é a nossa função enquanto mediador, enquanto um executor, precisa ouvir. Democratizar o processo, né? Humanizar é a nossa bandeira. Humanização do executivo de Santos gostar mais de gente do que de tijolo. Candidato, deixa eu interromper mais uma vez, mas agora eu gostaria de chamar a redação do nosso Boc News. Temos um colega, participação de um colega diretamente da redação e hoje, no caso, o colega Humberto Chalube, que está na redação do Boc News, já está aqui na nossa tela. Bom dia, Chalube, estamos aqui com o candidato Banha, e gostaríamos de ouvir. Obrigado pela presença, Chalube, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia, candidato Banha, bom dia, nossos internautas, participo muito fazer esse ciclo de debates, de entrevista com nossos candidatos, e eu estou ouvindo aqui a conversa inicial do candidato Banha, mas eu gostaria de ser mais específico para a gente tentar poder que ele contribua com os nossos internautas a poder esclarecer os objetivos dele em concorrer na prefeitura. Na questão do IH, do IH que ele colocou especificamente, a gente já vive historicamente um problema crônico, principalmente na Flamengo Oeste, a Voluntar e o Povo, onde as populações realmente fazem frente com grandes dificuldades de moradia, e, de certa forma, acabam um padrinho do rosto, acabam ocupando lugares para a pessoa ambiental, e isso não só social, saúde pública, as próprias famílias que habitam aqui os locais, como a questão da posição das praias e de certa posição. E nós tivemos um projeto iniciado lá que há uns longos tempos e foi interrompido na opção do financiamento externo. Eu gostaria de saber se o candidato Banha especificamente tem alguma proposta para reverter essa situação nessas localidades. Com certeza, professor Chalub, obrigado pela oportunidade. Como falei, a nossa prioridade vai ser com pessoas. A partir do momento que você prioriza educação, saúde e ação social, passa, consequentemente, pela geração de emprego e renda. Como é que você cria geração de emprego e renda sem fazer uma reforma fiscal, tributária, e que possa competir. Hoje nós não estamos competindo no segmento da área pontuária devido a ter um ISS muito fora da realidade. Enquanto os portos do Brasil cobram 2%, 3%, 1%, nós estamos cobrando 5% de importadores, exportadores e dos operadores portuários. Com isso, a carga acaba migrando, fugindo e a gente acaba empobrecendo. Foi o que aconteceu. Quando o dinheiro sai do porto, vai para o comércio, deveria ir para o comércio. Porque dinheiro bom é aquele que fica no município. Ele fica, gira, tem um círculo virtuoso dessa moeda que vai acabar nos cofres da prefeitura. Mas, hoje nós não temos nem tempo de errar. Não dá para conceber a zona noroeste, por exemplo, se faz obra, 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 obra. Mas a cidade ainda continua debaixo da água. Como é que você faz obra debaixo da água? Não dá. A zona noroeste, esse problema é crônico desde a sua instalação, a zona noroeste. Ela tem, ela é abaixo da linha do mar. São Vicente ainda é a mais baixo que a zona noroeste. Se você não fizer um projeto integrado com o Santos e São Vicente, metropolitano, você vai ter que usar o Estado, a União, e falar assim, olha, nós temos aqui que estancar esse problema, porque só com a maré em alguns lugares já enche. Mesmo em dias de sol. Em dias de sol. Então você vai ter que enfrentar isso, você vai ter que dar dignidade a essas pessoas trazendo habitações que sejam factíveis e possibilite que elas possam estar contribuindo e pagando de alguma forma aquela moradia. Não adianta a gente criar projetos de nove, dez, quinze andares que tem elevadores, tem condomínios elevados e muitas dessas pessoas sequer estão trabalhando, vivem do Bolsa Família, do Bolsa Escola, ou falta emprego, ou não são capacitadas, ou precisam de um curso técnico. Nisso a prefeitura tem que ter esse olhar. Então você vai ter que fazer obras economicamente viáveis, até com três andares, a gente é oriundo dos antigos BNHs, não aí vivos até hoje, Parecida, Adalicotinho, outras, até não temos espaço e não temos área para, o ideal seria as casas populares, mas nós não temos espaço dentro da ilha, quem sabe na área continental e algumas áreas, mas a gente sabe que lá é uma proteção ambiental, o cinturão do meio ambiente santista, mas, prédio de três andares e Santos, o centro de Santos, só será retomada a atividade comercial quando a gente voltar às nossas origens e habitação. Nós perdemos muito tempo com lendas urbanas. Essa política habitacional para o centro fala-se muito, mas realiza-se pouco. Como resolver essa questão? Vontade política. Porque se você não paga o seu imposto, logicamente, que durante o período quando você vai para a dívida ativa do município, o oficial de justiça já não está batendo na tua porta, né? Com o sujeito apenhorar ou leiloar o seu imóvel. Por que nós temos mais de 500 imóveis? Vila Nova, Paquetá, Centro, Vila Matias, que não pagam seus impostos há mais de 20 anos, ou seja, já incorreram, onde a multa hoje já passou 20 vezes o valor do imóvel. O Estatuto da Cidade já preconiza que a função da social da propriedade não está sendo aproveitada. Então, o imóvel virou especulativo. O dono do imóvel não paga. A Prefeitura deveria ter adjudicado esses imóveis. Alguns imóveis, como, por exemplo, da João Otávio até a Conselheiro Neves no centro, onde você abarca ali a General Câmara, São Francisco, Mador Bueno, você poderia ter um cinturão de moradias populares, dessas moradias inteligentes que nós estamos citando aqui. Com isso, você vai desafogar afogar condições inaptas no cortiço e na própria palafita. Eu acho que esse é o maior desafio para a nossa meta. Todo administrador tem um sonho e tem uma meta. A minha meta e o meu sonho é tirar Santos do Guinness Book e das avessas. Santos é a maior cidade de palafita da América Latina. Nós queremos tirar isso. Aproveitar investimentos do governo federal, que baixou as suas alíquotas de construção para 5% ao construtor. Acho que a coisa mais enviável hoje é o chão, o metro quadrado, mas se você tem e você dá ao construtor ou dá a possibilidade de fazer a casa popular ou a moradia habitacional a custo zero do chão e nós perdemos recentemente, no governo João Paulo Tavares Papa, nós conseguimos uma nesga, ou nesga não, 4 quilômetros de terreno que era da antiga CODESP que começava no porto e terminava na Transbrasa. Ali caberia sem dúvida nenhuma um número elevado de habitações que são 4 quilômetros de extensão. Logicamente que o déficit habitacional cairia mais do que a metade utilizando só essa parte da cidade e se você colocar pessoas morando, vivendo, elas precisam comer, beber, vestir, trabalhar, escola e no andar térreo do empreendimento imobiliário popular você instalaria comércios onde a pessoa trabalharia naquele entorno, consumiria dentro daquela faixa e você obrigatoriamente teria pessoas circulando na cidade. Então nós sonhamos ali com Porto Valongo, Porto Madeiro, o Museu Pelé que ia ser um sucesso, o pré-sal com três torres, com uma entrada Valongo seria o bairro mais trabalhado e o chão mais elevado da história de Santos. Nós não vimos isso, afugentou também a parte de navegabilidade e operacional dos armazéns do 1 ao 11 não atraca mais navio, é impossível atracar navio naquela região porque não tem calado para atracar nenhuma canoa e logicamente se o investimento se for fazer para navegação ou para qualquer aporte, seja ele da navegação, o gasto é assustador. Então você vai ter que repensar a cidade e o centro da cidade com o quê? com vidas, trazendo pessoas para conviver naquele trabalho e tirando elas da pobreza extrema, trazendo, você tem que dar vara para o cidadão poder pescar o seu peixe. Para isso, o governo tem que ter esse olhar humano de tirar da condição insalubre, colocar em condição de habitabilidade, mas tem uma cidade que compõe mais de 10 universidades, não dá para a gente ficar batendo cabeça e trocando moeda por bolsa de estudo, universidade tem que trazer pesquisa, ciência, trabalho e contrapartida. Então nós temos que sentar à mesa com todas essas cabeças pensantes para ver o que a gente quer, não só, o prefeito vai ter o desafio de pagar muita conta, o romba é grande, mas vai ter, só para concluir, vai ter que ter um ar, não adianta só chorar o leite derramado, vai ter que pagar suas contas, vai ter que estar de plente para poder receber qualquer que seja, o prefeito não vai poder pegar um centavo do governo federal nem do governo do estado, só em 2022, então vai ter que ter muita tranquilidade, serenidade e fazer a política da dona de casa, na ponta do lado. Diante desse cenário que o senhor está colocando, o senhor é vereador, ainda é vereador, acompanha, portanto, toda a análise socioeconômica do município, é integrante da Comissão de Finanças e Orçamento, ou seja, tem muita experiência, acompanha balanços, acompanha o orçamento, enfim, conhece a fundo a situação econômica da cidade. diante desse quadro, candidato, ele pergunta, o senhor, se eleito for, vai assumir uma prefeitura equilibrada economicamente ou endividada? Não, totalmente endividada, nós já temos problemas aí de grande monta, por exemplo, se a gente for analisar, começar só pelas autarquias e fundações, nós já temos aí aberrações, nós temos aí cobrados pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo próprio Ministério Público, qual é a condição da Coab hoje? Coab não faz uma casa desde os olhos justos, mas está lá, não congela a favela porque a cada dia que passa aumenta mais as pessoas invadindo as áreas de proteção, os morros hoje, as áreas de risco, a gente já está vendo alguns novos bairros, entre aspas, e nós não fazemos a lição de casa, que é o controle destas pessoas que habitam as cidades, que habitam esses conglomerados populares, se muitas das vezes muitos estão lá, daqui a pouco eles retornam para a Palafita e através de contratos de gaveta, tem pessoas aí que tem 3, 4 moradias populares e outras esperando na fila há mais de 30, 40 anos. Falta controle. Total, do Estado, da União e do Município. Então, se você tem um órgão dentro de Santos que não faz isso e tem uma dívida, o Abios tem dívida de mais de 1 bilhão, 1 bilhão e meio de reais fora as outras massas de dívida que é descontraída desde o BNH. E a administração direta? Aí, a lição de casa cobertor curto. Se você tem um orçamento de 3 bilhões e 300, mas tem dívida, você vai ter que fazer, obrigatoriamente, fazer, repensar o Manova Santos, pegar aquele livro lá, por isso que eu digo, a escola, pegar o livro do Oswaldo Justo. Vai ter, um pouco, fazer bastante e você vai ter que, primeira coisa, reforma fiscal e reforma administrativa para poder governar. E ver o que você vai ter pela frente, sempre mirando para a educação, saúde e ação social. Logicamente, salário é sagrado, salário do servidor é sagrado, coleta de lixo é prioridade. e dentro desse princípio básico, você vai ter que administrar manutenção e zeladoria, que é uma outra crítica que eu deixo bem aberto aqui, não é o que eu mais combati esses anos todos. Preferem construir vários equipamentos, mas esquecem da manutenção e zeladoria. Depois de Oswaldo Justo, eu ouso aqui e desafio a dizer quem mais trabalhou com manutenção dos próprios da nossa cidade? Nenhum dos prefeitos, ninguém, não apareceu outro igual, não tem. Eu quero ouvir agora, vereador, o candidato Humberto Salub, lá na redação. De novo. O candidato Banha citou a questão financeira, que eu acho que o ano que vem vai ser um ano de muita dificuldade, até porque os gastos decorrentes, a queda da arrecadação provocada pela pandemia, os gastos que a cidade fez também, que são considerados as maiores entre as cidades brasileiras, foi o gasto que o Santos teve com a pandemia, foi o nível de uma capital. E esse passivo vai ficar para o ano que vem, num cenário de que a retomada da economia não vai ser tão rápida como se pensava. Então, dentro desse plano, quais são as medidas que o candidato pretende dotar para fazer essa adequação, a realidade, para poder fazer os investimentos? E ele citou também sobre a Coab, que o preço tem algum plano para a Prodezã. A Prodezã também é uma empresa municipal que produz sucessivos destes, a cidade já vem arcando com esse prejuízo, entre aspas, e a finalidade inicial que era a asiladoria da cidade, era para realmente fazer o serviço que a cidade necessita, foram terceirizados, quer dizer, como a empresa praticamente sem uma função específica. o que ele pretenderia nesse cenário realizar? É a questão da Prodezã, basicamente, e a questão econômica de retomar o desenvolvimento com base em todos os problemas que a Prefeitura vem enfrentando. Olha, além da Prodezã, nós não podemos ter dentro do município três segmentos que façam a mesma coisa. A Prodezã, ela foi concebida para pensar no desenvolvimento da cidade, planejamento, coisa que não existe, administração que peca hoje, planejamento, prestação de conta, transparência, ela não tem esse viés, não é o que mais, a gente mais bate, as políticas públicas, planejamento a gente tira pelas UPAs que foram construídas na cidade. Ficou quatro anos a Zona Leste sendo uma UPA, e quando abriu agora, recentemente, não tem um raio-x em nenhuma das UPAs. Então, nitidamente, sem planejamento, não precisa falar nada. O cidadão para fratura um pé ou tem que fazer um raio-x de um respiratório, um fêmur, ele vai se atender na Zona Leste, ele entra numa doblô com cinco pessoas, você enxerga o doblô primeiro, cinco pessoas, tudo no aglomeração da Covid, leva até a Zona Noroeste, retira o raio-x na Zona Noroeste e volta para o diagnóstico na Zona Leste. Isso ocorre diuturnamente. Então, se na saúde, que é prioridade, o planejamento é esse, se trata o munícipe dessa forma, nós não queremos fazer isso. Nós queremos fazer o tratamento humanizado, como o da Covid, por exemplo. Rios de dinheiro entraram dentro da prefeitura. Aí o cidadão, ah, você está diagnosticado com a Covid? Muito bem. Você está com falta de ar? Não, não preciso internar. Então, você vai ficar com o isolamento em casa, você vai ficar na quarentena, já vai tomar aqui um comprimido de azitromicina e procure a policlínica. E procure o quê? Como é que o cidadão que já está contaminado vai ficar peregrinando atrás de remédio? Ele já tem que sair com o medicamento na mão para ficar em casa. Mais outro erro. Outra coisa, como é que é? Será que todo mundo fez o tratamento corretamente, Chico? Será que fizeram a quarentena, tomaram o remédio? Tem que acompanhar o paciente. Perfeitamente. E você faz o teste da entrada. Mas tem o teste final. Sim. Você fez o teste para saber os anticorpos? Você fez o teste para saber da imunidade? Ali é o resultado final. Se está curado ou se não está curado. O dinheiro da Covid foi usado para isso? Não. Quantos cidadãos de Santos fizeram esse teste? Nenhum. Então, vulnerabilidade social. Quando você fecha a cidade e para devido ao isolamento e fica em casa, não é só o pessoal do Bolsa Família que tem que receber cesta básica. Ele precisa comer, se alimentar, tomar banho. E isso tudo, sem dinheiro, como é que faz? O município tem que entrar. Ele é o interventor dessas horas. Então, você tem 29 mil alunos só no ensino fundamental. Você deu cesta básica para 2 mil. Você fez justiça social? Então, 2 mil comeram, 27 choraram. Então, eu sou o pai de uma grande família e os meus filhos, eles têm que ter assistência. Uns mais, outros menos, mas precisam ter sempre o olhar do pai, não com paternalismo, mas com justiça social, com igualdade, com respeito. Quando o Chalube toca no assunto da Prodesan, que ela tem, se você juntar hoje Prodesan e Coab, são milhões e milhões de dívidas, dependências trabalhistas. Então, ela perdeu a finalidade ao longo desses anos. Ela não planeja, ela não senta, ela não pode fazer, ela tem que participar de meio licitatório para prestar serviço público. E por que eu crio um centro do parque tecnológico se o próprio centro tecnológico é só mudar de nome? É a própria Prodesan. Então, eu vou criar mais outra autarquia para fazer o que a Prodesan fazia no passado? Aí você fala assim, não, três empresas para fazer a mesma coisa, então você acaba incorrendo uma série de custos elevados. Isso significa que se eu for eleito, você pretende enxugar a máquina? Qualquer um que for eleito vai ter que fazer isso para sobreviver e para que a cidade tenha qualidade que você honre as suas obrigações. Vai ter que passar o facão aonde não tem, exigir qualidade para o funcionário que você vai ficar dois anos e você está congelado o salário. Você pretende distinguir a Prodesan? Não, a gente não pode fazer nada sem saber, nenhum dirigente faz nada com o fígado nem com a vontade disso ou daquilo. tem que fazer um estudo. Primeiro quem chegar lá vai... Primeira coisa, uma auditoria judicial, auditoria total do que tem e do que não tem, a curto, médio e longo prazo. Aí começa a eleição da prioridade. Prioridade o que é? Saúde, educação, saúde e ação social, pagamento do funcionário, manutenção, zeladoria, coleta de lixo, porque sem lixo já a gente não anda. O que você vai fazer em cima disso? Pegar o teu orçamento, o teu orçamento é X, você vai ter que colocar o teu orçamento, todas aquelas partes, mas vereador, prefeito, nós temos aí entre secretarias, autarquias, fundações, mais de 24. vamos cortar para 12. Não tem outro caminho, Chico, você vai ter que acabar com ociosidade, essa palavra do meu governo não vai ter, a palavra que mais eu vou usar vai ser motivação, humanização, voltado sempre à qualidade, na outra ponta da mesa tem o meu cliente, o meu cliente é o povo, se a gente não pegar, eu tenho só dois livros na minha mão, na minha mão eu vou usar dois livros, Chico, eu tenho dois livros na minha mão para me usar e que vão me direcionar aos 4 ou 8 anos de mandato, a Bíblia Sagrada e a Constituição Federal, ouvir bastante cada setor, cada situação, como eu te disse, como é que eu posso fazer um plano educacional se eu não vou ouvir as diretoras dos colégios e as suas professoras, que estão na rede há milhares e milhares de anos, muitas delas até olhando para o chão porque acabou a motivação, não tem incentivo, trabalham em equipamentos todos degradados, às vezes chega a chover em sala de aula, vão numa policlínica, as pessoas também com dificuldade de espaço agendam vacina, falta medicamento, então agendam... E muitas vezes falta vacina, muitas vezes falta vacina, mas muita não, houve um período que havia falta vacina contra poliomirite, faltam as vacinas básicas, básicas, basilares, e faltam remédios de uso contínuo, porque se a gente está na pandemia e falando com o... Cuidado, hein, cidadão cardíaco, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem... Uma série de doenças já pede uma proteção especial. Sim. Mas que proteção é essa se o próprio estado e município deixa faltar o remédio de uso contínuo? Você já deixa... Você já deixa descoberto todos esses pacientes, ou seja, se o Covid não foi prioridade para a vida, ele é prioridade para quê? Para a obra? Não, ele é para a vida, é para manter, para garantir os direitos basilares da saúde e da educação. A educação foi feita à distância. Como é que fazia o ensino à distância se o nosso aluno, em muitos lugares da cidade, a rede de Wi-Fi não é instalada, não funciona? Não tem equipamento. Não tem. A professora tem que fazer da estripa, as corações, para poder manter até contato com seus alunos. Então, a gente quer mudar esse perfil. As obras são muito importantes, geram empregos, mas vamos dar prioridade àquilo que é prioridade. Nós não querendo acabar com nada, aqui nós não vamos passar o rolo compressor em tudo que foi feito, mas nós temos que ter inteligência e sabedoria para saber o que é eficaz, o que é legal, o que é moral, o que é público e o que está dentro do interesse público. Voltado para essa premissa, nós vamos sim dar prioridade às pessoas da cidade, que os filhos da cidade tenham geração de emprego e renda, não queremos exportar mais talento e deixar, de uma vez por todas, Chico, o que mais me engasga é Santos ser reconhecido por todo o mundo, o maior porto da América Latina. Mas nós somos vistos só com olhares de passagem de servidão. Eu não quero mais passagem de servidão para Santos, nem do governo federal, nem do governo do Estado, como, por exemplo, eu vou botar aqui o meu olhar. Se você dá uma rodovia como imigrante, uma concessão a Ecovias, que ela é obrigada a fazer a segunda mão da pista da imigrante, eu recebia 100 automóveis ou 200 automóveis por hora na entrada da cidade. Começo a receber mil a dois mil automóveis. quem é o responsável pela obra complementar da entrada da cidade? Sou eu, cidadão santista? Então sou penalizado e estou penalizando o meu povo duas vezes. Gastei um bilhão e meio na obra dele. Ah, mas não é necessário? É necessário sim. Do escoamento da carga, da sensibilidade, necessidade, prioridade, nós não estamos questionando isso. Queremos saber por que esse compadril que o governo do Estado passou um pano para a Ecovias, a Ecovias está respondendo e fez uma delação premiada recentemente de oito aditamentos feitos na calada da noite. O Blatt penalizou com 360 milhões que não é nada. Eles deviam ser obrigados a fazer entrada de Santos de um bilhão e meio e nós fomos contrair o impesto na Caixa Econômica Federal para o povo de Santos pagar. Ou seja, obra do governo do Estado, obra da Ecovias que o Santista teve que fazer com uma obrigação que não era dele. Agora, pensa você, um bilhão e meio investido dentro da cidade de Santos. vai ficar para o sucesso para pagar. Não, um bilhão e meio investido em políticas públicas, nós tínhamos resolvido o problema de Santos. Um bilhão e meio você tinha resolvido o problema. Drenagem na zona noroeste, zeladoria e manutenção de todos os equipamentos públicos, saúde e educação. E hoje, para você ter uma ideia de zeladoria e manutenção de 300 equipamentos, mais de 300 equipamentos próprios, quantos tem AVCB? Nem 10. Tem esse aspecto. Salubro, o que eu queria ouvir agora, porque eu tinha pedido que posso mostrar a redação, gostaria de ouvir para mais uma pergunta ao nosso candidato Banha, por favor. O candidato Banha tem colocado como questão prioritária a coleta de lixo, que realmente é uma questão prioritária para a cidade, só que Santos, como toda a região, vai enfrentar um novo desafio, porque o nosso lixão lá do sítio das Neves, que já tinha sido removido daqui, da Lemoa, para os mais velhos vão lembrar disso, já também já está esgotado e já se fala na ideia de se instalar um incinerador, um equipamento de inceleração, que para uns é vantajoso, porque gera energia, mas para questões de quem mais conhece profundamente esse equipamento, tem a preocupação de que isso gera uma poluição e em algumas regiões, até em outros países, já produziu alguns danos sérios, como a geração de câncer, dessas coisas todas, isso é uma coisa que está sendo discutida. Eu gostaria de saber qual é a posição do candidato Banho em relação a essa questão do incinerador e como é que ele vê o desenvolvimento do sistema de coletagem em Santos, principalmente da colestra seletiva, que nós tivemos um impulso inicial, mas o que se vê agora é que houve uma estagnação nesse processo de reciclagem. Olha, professor, professor Chalube, mestre Chico Lascano, não dá para dissociar a coleta de lixo e limpeza urbana, hoje eu acho que é um dos pontos mais positivos dentro de Santos. Agora, quando você fala do aterro, e como é que o prefeito de Santos pode, ele, responder por um aterro onde todas as cidades da Baixada Santista depositam os seus resíduos, então é um aterro metropolitano. Nós estamos falando aí de incinerador, muito questionado no mundo todo, a questão de poluição, equilíbrio sustentável, meio ambiente, se a fumaça é cancerígena, se a queima disso, ela vai ser encapsulada, de que maneira vai ser, se vai produzir energia elétrica, para onde, mas tudo isso, do outro lado, ninguém é contra o empresário alferir lucro ou ganhar dinheiro logicamente equilibrando o lixão que logicamente tem sua vida útil contestada. Mas nós temos que fazer valer o princípio da legalidade e da discussão, essa discussão ela passa pelo governo do Estado, ela passa pelos órgãos ambientais federais, estaduais e também pelos municípios da região que compõem aí, é o Condesby. Por quê? Porque nós estamos trazendo lixo de várias cidades, se coloca no aterro que é instalado em Santos, nós temos do lado do aterro um aeroporto, nós temos um aeroporto ali do lado do aterro que já provoca automaticamente o governo federal, dentro disso nós precisamos saber do IBAMA, do CONAMA, do Ministério Público Estadual, Federal, do Meio Ambiente, qual será o impacto, de que maneira, então isso tem, como eu falei, a importância do MDB, não de polarizar, mas para trazer à mesa essa discussão com todas essas pessoas, antes que o limite do lixão extrapole, isso é fundamental, não adianta chegar toda vez perto do seu limite da sua capacitação, ah, vou esticar mais 3, 4 quilômetros o raio, não, está na hora de se resolver isso, se vai ser incinerador, se vai ser um outro tipo, que políticas nós vamos fomentar do lixo limpo, já estou sendo cobrado e questionado, tem um grupo muito, na pandemia é que você vê as dificuldades, enquanto você está tendo o giro do dinheiro, muita gente pagou na necessidade, mas muita gente está questionando a bitributação do lixo, ah, eu pago já o lixo no meu carnê, porque eu sou comerciante e eu tenho que pagar o descarte maior desse lixo, que é a questão da nova legislação do resíduo sólido, do resíduo limpo, então, a gente vai ter que fomentar cooperativas, isso gera emprego, a gente vai ver quais locais que vão estar aptos para isso, tudo isso não dá para jogar no crivo, e o poder público municipal jamais poderia puxar essa responsabilidade em se tratando de meio ambiente e de tantos órgãos intervenientes nesse processo tão sério que é justamente o incinerador. Não é, só concorrido, não é dando o emissário submarino para fazer uma obra dizendo que aquilo é uma contrapartida e que o cidadão já está apto a funcionar o seu incinerador, isso é primário, isso é de uma mediocridade muito grande, é um passa-muleque no legislativo, até porque nada insinuava quando da lei falava assim, ó, o projeto autorizativo para a reforma do emissário submarino, João Paulo Papa gastou 11 milhões para fazer a reforma do emissário, com mais 25 milhões que querem colocar no emissário, dá 36 milhões, não dá para mim gastar 36 milhões dentro do emissário, é humanamente impossível, nem inventando gastos, nem plantando cascatas de prata e pulverizando aquilo com pepitas de ouro. Isso remete ao seguinte, a essa questão do emissário, a questão do incinerador, do lixo, etc., tudo isso leva a outras realizações, outras obras, como o senhor disse, muitas obras, etc., a custo zero. Existe custo zero, o candidato? Ô, Chico, você foi meu professor, eu sou um homem vivido, experimentado, isso é uma das coisas mais levianas que eu já escutei, não tem almoço de graça, não existe custo zero em coisa nenhuma, existe o trinque, isso para a linguagem do cidadão comum, ele não sabe nem o que é o trinque, nem o que é o impacto que vai causar uma obra, é a famosa, é a autórica onerosa, é uma contrapartida de quem vai fazer alguma coisa em algum lugar, eu vou fazer alguma coisa em Santos em algum lugar, que vai trazer impacto de vizinhança, impacto, transtorno naquele local, eu vou ter que aumentar a área de acessibilidade, de passagem de veículos, mudar planejamento, aumentar a galeria pluvial, aumentar a coleta de esgoto, aumentar a ligação de água, linhas que vão ser intercaladas, a ponta da praia foi feito tudo isso com um impacto de 140 milhões. Essa aí ficou mais clara porque os veículos de comunicação começaram a falar, mostrar, quando você põe luz em determinado assunto ele vai surgir detalhes, e esses detalhes foram, o que aconteceu? Por que a nova ponta da praia aconteceu aquela obra? Porque o investidor, o Miramar, Mendes, tem um prédio no terreno do Regato Santista foi fazer 1.051 apartamentos, 1.051 apartamentos, se você colocar quatro pessoas lá, vai dar mais de 5 mil pessoas, se você botar três veículos, você vai ter mais de 3 mil veículos a mais naquele entorno, então você vai ter que aumentar as vias, disciplinar trânsito, aumentar a via coletora de esgoto, fornecimento de água, mudanças, toda a área no entorno, porque não vai ser só na avenida da praia, então todo o entorno da ponta da praia de ir e vir e você conviver além da balsa que você tem uma passagem ali para outro município, você acaba afogando, você acaba trazendo transtorno e muitas das vezes esse é o peso do investidor ou do executivo equilibrar e trazer aí de estender esse gargalo que vai ficar naquele local e também não é só fazer obras como o Pinduricalhos, como um salão de beleza, porque a grande noiva é o empreendimento da Miramar. A perfumaria que se fez no entorno, ela dá mais prioridade ao empreendimento da Miramar do que o interesse público, como a gente vê quando nasce um centro de convenção que foi planejado e você já tem que dar uma isenção antes dele abrir, então foi mal planejado. Você tem um terminal de pesca que está, nós vivemos da pesca, mas você não tem um atracador seguro para os pescadores. Não tem como manusear esse peixe. Você faz um novo mercado de peixe e você não concebe dentro desse mercado um local para descarregar o peixe. O peixe é descarregado hoje na rua. Então, tudo isso mostra o afogadilho, a pressa, a falta do interesse e esse dinheiro depois fala assim... Obras de cunha eleitoral? Totalmente. Aí você fala assim, poxa, esta obra aqui, ela... Eu fiz várias policlínicas, o prefeito está cansado de falar isso. É policlínica, é vila criativa, ponta da praia, isso aqui foi feito a custo zero. Mentira. Não dá para faltar com a verdade, principalmente no trato da coisa pública. se foi feito a custo zero, alguém pagou. Quem pagou o custo? Ah, foi o Rumo, foi o Mendes, foi a ADM, foi... Alguém... Por que que pagou? Como disse no despacho o juiz greco da vara da fazenda, onde está embargada a obra do emissário, ele falou assim, por que o administrador ou o cidadão que está fazendo a melhoria no emissário submarino, fez essa obra pelos lindos olhos do prefeito municipal? Então tem o interesse, ou seja, tem o impacto, vai passar um vagão de trem, vai passar linha férrea em determinado lugar, vai fazer um incinerador do lixo, mas a contrapartida é essa, vai fazer a questão da poluição da ponta da praia com os particulares, será que já foram colocados os filtros de proteção? Será que já se instalou toda uma cadeia de investimento? Não que a gente seja contra o emprego, gera emprego, hoje que nós temos no Porto de Santos, a gente precisa ter mais mercadorias que tenham custo agregado, o que a gente está vendo hoje é que proliferou os silos, que são os particulados, que são os granéis, a gente está tendo aí uma briga grande que querem trazer agora o adubo para dentro do centro da cidade, com nitrato de amônia e outras coisas mais, e a gente está precisando de tanques também, é o que mais falta no Brasil, mas o Porto de Santos que foi escola para o mundo, que é multifunção, embarcou carro, contêiner, a gente tem carga geral, a gente tem todos os modais dentro do Porto, mas o que a gente tem visto é que quando se fala obra custo zero, alguém pagou com o interesse de alguma coisa, que muitas das vezes não é o interesse público, que vai solapar determinado bairro ou determinada área da cidade, mas mediante a paga. O senhor pretende rever algumas dessas realizações? Com certeza, todos os contratos da prefeitura, o contrato foi feito para ser cumprido, dentro das premissas da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se fugir de alguma dessas, você pode rever qualquer contrato a qualquer instante. Por isso é auditoria? Com certeza, tem que ter, você tem que saber, olha, o contrato, se ele é leonino, se nas letras frias do contrato espelham com a realidade do que está sendo executado. Então, e qual é o custo-benefício disso? Não tem, não tem mágica, eu não vejo mais, eu estou falando que eu vi numa escola diferente, um pouco, se fazia muito, nós vimos lá, atrás, ah, você é muito saudosista. Não, nós não somos saudosistas, nós temos um olhar com o futuro, nós temos respeito no trato da coisa pública, sou experimentado, alguns anos na política, tenho a ficha limpa, nunca tive um problema, um processo, na justiça sequer, é minha obrigação, eu sou eleito para isso, fui eleito para isso, fui julgado pelas urnas algumas vezes, não entrei pela janela, então eu tenho total liberdade para falar aquilo que acho e estou vendo errado, se está errado e você continua errado e você não resolve, não dá, transparência, a gente fazia manutenção com tão pouco, hoje qualquer manutenção é na casa de milhões, eu não vejo mais nenhuma manutenção, por menor que seja, na cifra mais baixa que milhão, pode pegar o diário oficial do município, você vai ver, qualquer que seja a obra, é de meio milhão para cima, 500 mil, 600, 700, e não é isso, a gente pegou uma SSTC, por exemplo, lá atrás, que estava totalmente degradada, acabada, o justo, ele fez uma cadeia produtiva naquela oportunidade de trazer ônibus recuperados e conseguiu ser a maior companhia de transporte do país, ou seja, dá para fazer? Já se mostrou lá atrás que dá, então cabe ao administrador sentar à mesa, discutir esse problema, ouvir a comunidade, com pouco, fazer bastante, se não tem dinheiro para equilibrar o salário, que vai ser um grande desafio, o prefeito já pegou dinheiro do Iprev, não pagou, vai empurrar esse dinheiro para o futuro governante. O funcionalismo vai reivindicar as perdas, não é? É justo, não vai poder dar aumento de salário, porque já fez um consignado com o governo federal, se ele pegou dinheiro do Iprev, é uma lógica, Chico, não dá, você vê que a mentira é do diabo, tudo que é construído em cima da mentira vira um castelo de areia, Não, tem dinheiro, vou deixar a prefeitura bem, se você deixou a prefeitura bem, por que você usa o Iprev como banco garantidor das políticas públicas? O Iprev não é banco, nem é para financiar o poder executivo, o Iprev foi feito para garantir a previdência dos servidores, é ele que contribui e tem que ter a contrapartida do patrão, pegaram 20 milhões lá atrás, aquilo virou uma bola de neve, pegaram mais dinheiro, o dinheiro da obrigação patronal não se paga desde março, parou, não tem o dinheiro, não tem dinheiro, pega o dinheiro do Iprev e olha, vai pagar só o ano que vem, eu não pago mais nada, então ali já é uma demonstração do quê? Mas se você pega dinheiro do Iprev, demonstra o quê? Que o caixa está vazio, e se o caixa está vazio, como é que eu dou isenção de 30 milhões para um mega empresário da cidade num equipamento que nem foi concebido ainda em construção? E é o centro de convenções. Então, há um contra-acesso, há informações cruzadas, há mentira, há falta de transparência e a gente quer colocar aquilo que nós aprendemos com a verdade, com a justiça, com transparência e com equilíbrio. Candidato, nós já estamos aproximando o final do programa, mas eu gostaria de voltar à redação para mais uma questão, mais uma interação do colega Bárcio Alonso. Eu queria só colocar que muitas das coisas que o candidato Banha colocou em relação a essas atuações na cidade, elas foram feitas com a anuência da Câmara Municipal, que, de certa forma, avalizou essas ações. Eu gostaria de saber dele, primeiro, como um vereador de cinco mandatos que estava lá, que acompanhou isso, e como é que ele pretende se relacionar com a Câmara, porque a gente sabe que a Câmara de Santos, ao longo da sua história, teve uma modificação de perfil e talvez esse papel fiscalizador tenha ficado aquém nesse período todo. Eu queria saber dele que ele esteve lá dentro desse período todo e saber qual a expectativa dele em relação ao relacionamento com a Câmara. Olha, o poder legislativo ele é de suma importância, porque ele é o primeiro, a eleição mais difícil do mundo é a eleição de vereador, porque é o primeiro a ser cobrado, é o primeiro a ser, a que bate na porta é do vereador. Só que o vereador, e quando ele chega lá, muito, você pega dessa legislatura e na outra, houve uma renovação. Há um número grande de pessoas chegando na política e até aprenderem a utilizar os instrumentos que lá dispõem, regimento interno, lei orgânica, assessoria condizente, estudar a matéria, demora um pouco. Demora. Tem maturação. O vereador só vai ficar bom mesmo depois do segundo, terceiro mandato. Aí ele já está talhado, ele já sabe analisar um plano diretor da cidade, um plano de usufrução do solo, você vai saber destrinchar o orçamento público. Terceiro mandato. Ah, vereador, então como é que foi? Por isso que eu digo, lá atrás, antes de ser vereador, o MDB tinha escola. A gente fazia um curso de um ano com os alvos justos e muitos, finanças com o Rivô, com várias pessoas que já estavam talhadas. E hoje não há passagem de bastão, não há esse ensinamento. E olha o que acontece, ao longo do tempo, se você ver, da administração petista, do justo, questão do justo, até o Beto Mansur, você tinha vereadores muito experimentados, muito experientes, que já conheciam, você tinha aí um nível de oito, nove, dez pessoas que faziam oposição, ou mais oposição por oposição, oposição de fígado. Aquela oposição que a gente está vendo aí, Bolsonaro, PT, essa aí não adianta, essa não acrescenta em nada, que a gente, que hoje chamava oposição do bate-bombo, a gente tem que trazer, mostrar o problema, criticar e trazer sugestões para que melhore o problema e o interesse público fale mais alto. Então, essa oposição, ela se findou lá no governo Beto Mansur. depois, já no governo Papa, ela já foi diluindo. Não havia oposição, haviam os problemas partidários a nível nacional, começou a aparecer os problemas internos partidários, muito partido no país, esse é um problema do sistema, e a gente aqui não tem condição de prometer uma mudança do sistema, a gente tem que prometer melhorias na cidade, porque o sistema está aí, o sistema é bicameral. A gente vê, tem que passar no Congresso para passar no Senado. Aí você vai ver a composição, um país que tem 40 e poucos partidos, vai chegar onde? E, logicamente, o advento da chapa pura, hoje, ele vai estar retornando, tentando voltar os trilhos, os partidos com assento na casa, ou seja, eu creio que num curto espaço teremos 10 partidos. Aí você vai ver com mais propriedade o que será a oposição, o que é a situação. Hoje, por exemplo, você fala, temos 21 vereadores. Ah, o PT é a oposição? Eu não sei, não. Eu não conheço mais. O PT não tem aquela linha da batida quando eu entrei na casa. Tem dois, tem até uma muito experimentada, o Chico de Santa Porta, um menino também muito ativo, mas não é aquela oposição ferrenha. Não tem. Não existe mais oposição. Não. É um rolo com o pessoal. É por isso que passa tudo. Um rolo com a pressão do governo tem independente, sim. Porque você pega... A conveniência da Câmara e tal. Não. É do candidato que lá está, o compromisso partidário, sabe de quem, de onde, onde que está. Cada um vota independentemente. Mas o que a gente... É, isso aí você não tem como mudar. Mas você vai ver muitas das votações prioritárias, votações importantes, essas duas últimas mostraram muito bem a questão da isenção no momento... O senhor votou contra? Eu que puxei a fila. Eu mostrei que no ano eleitoral não podia dar isenção. Mostrei que o planejamento estava equivocado. Como é que podia dar isenção de 30 milhões se eu tinha acabado de pegar 30 milhões do Iprev, 40 milhões, estava devendo para parcelamento e ao mesmo tempo dava isenção na mesma pauta. Na mesma pauta. Ou seja, a questão é você também não é só chamar o vereador, você tem que chamar o vereador para mais situações. Hoje criaram alguns conselhos, esses conselhos também, eles precisam ser revistos porque eles não são paritários, são conselhos do governo. A gente vê também discussões que fugiram da Câmara e foram para outros polos de discussão que não é mais republicano. Quem decide é a Câmara. Mas nunca se traz a discussão para dentro da Câmara. eu estou vendo mais discussão na associação comercial do que na própria Câmara ou em algumas universidades. Mas, e hoje estou vendo audiências públicas ou online ou pelo jornal ou deixe a sua opinião. Não, não. A audiência pública, mesmo em pandemia, ela tem que ser realizada pelos princípios. Ah, no protocolo sanitário mais precisa existir. E tudo quando é de afogadilho, atropelado, não há discussão. Por isso que eu digo o administrador eu tenho que ouvir mais para errar menos. Será que teremos um administrador que tem esse perfil? Não adianta a prepotência, não adianta a arrogância, é o poder pelo poder. Olha, o Japão nos mostrou depois da bomba atômica que só foi com união, com participação, com harmonia, com respeito e humildade que chegou ao progresso mútuo. Nunca, jamais em tempo algum imaginávamos que depois daquela guerra o Japão ia ser a maior potência que se tornou depois de tudo aquilo. Então, o caminho é o mesmo. O caminho vai ser da conversa, da união, de sentar a mesa, de compor e fazer boas políticas. Candidato, lamento, mas nós estamos já no limite do programa. Maravilhoso. Eu queria agradecer muito a sua presença, que levaria 30 segundos para ser despedida, agradecer a participação do nosso companheiro, o colega jornalista Humberto Chalube e especialmente a você, candidato, boa sorte. Muito obrigado. Obrigado a você, Chico Lascala, professor Chalube, professor De Maria, o Rock News, que me acompanham desde o primeiro dia de mandato. E olha, combati o bom combate aqui no Legislativo Santista. Tenho diversas representações no Ministério Público, seja contra este ou aquele governo. Tivemos muitas situações que nós colocamos e tentamos corrigir através de lei e acabar com essa cantilena de que o cidadão é político, já está na política. Não, não. O cidadão tem que saber qual é a função do vereador, do legislador e qual é a função do executivo. Se fosse assim, o presidente da República não seria o presidente da República, porque já tinha seis mandatos e ele foi eleito pela voz popular. Nós temos que ter experiência, comprometimento e respeito no trato da coisa pública. É isso que a gente quer. Nós vamos colocar a nossa campanha nesse tripé. Saúde, educação, ação social e, logicamente, humanização de uma cidade, logicamente, o seu povo será mais feliz. Muito obrigado o candidato Antônio Carlos Banha Joaquim, candidato a prefeito do Municipal de Santos pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado pela audiência, pela atenção dos nossos amigos internautas e até a próxima. Você acompanhou Jornal em Foque, apresentação do jornalista Francisco Lascaba Jornal.